Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira dia 22 de abril e vamos então nesse momento escutar esse evangelho que sempre é algo para fortalecer a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas decisões para que assim possamos ser felizes em tudo aquilo que iremos fazer. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta que nos leva de volta para a casa do Pai. Ele nos ama e sabe o que é o melhor para nós. Ele é o bom pastor que veio para cuidar das ovelhas que estão muitas vezes feridas, Ovelhas machucadas e abandonadas. E essas ovelhas é o povo de Deus. Somos todos nós que verdadeiramente procuramos viver a nossa vida conforme o próprio Jesus nos ensinou. É ele que nos alimenta, é ele que nos ensina, que nos educa. É ele que nos dá discernimento. É ele que abre as portas para nós. É preciso que nós lembremos-nos do Senhor todos os dias. É preciso cuidar da fé, do nosso sentimento e da nossa vida conforme a vontade de Deus. E as coisas serão para nós como que também abertas as portas pelo Senhor para que nós possamos ir adiante. É preciso que nós cuidemos das coisas do Senhor e Ele vai cuidar das coisas que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.